A mais famosa do Brasil O papai chegou com a nega cabulosa, agora a festa vai dar início Fica maluca, é a pioneira do sol do motivo Olha o tamanho do paredão, evoluiu, tá sinistro Onde ela toca, esculacha, domina e ababora Sabe quem é? Sabe quem é? É a nega cabulosa A nega cabulosa chegou roubando a cena de novo Nasceu em Tocantins pra dominar o Brasil todo Vem com a nega cabulosa, vem com a cabulosa A F-250, haha, que tá na moda Vem com a nega cabulosa, vem com a cabulosa A F-250, haha, que tá na moda O papai chegou, o centano de seis roda Geral entra em choque e fala o papai é foda Vem sentir o nosso clima, não é pra qualquer um Roda o Brasil inteiro, leste, oeste, norte, a sul O nosso som de qualidade, peita vagabundo A nega tá de volta, pronta pra dominar o mundo Pode chamar sua galera, vem pra cá zoar Então fique à vontade, o papai mandou avisar Se você fizer direito, vai ser VIP a peramar Vou te dar-lhe um papo reto, me apresenta, eu sou o gringo O DJ que tá tocando, é o melhor e eu não minto O papai que pediu essa, me mandou rimar na hora A melhor e a mais sinistra, é a F-250 Negra cabulosa, vem com a nega cabulosa Vem com a cabulosa, a F-250, haha, que tá na moda Vem com a nega cabulosa, vem com a cabulosa A F-250, haha, que tá na moda Vem com a nega cabulosa, vem com a nega cabulosa Vem com a nega cabulosa, vem com a nega cabulosa Vem com a nega cabulosa, vem com a nega cabulosa Vem com a nega cabulosa, vem com a nega cabulosa Vem com a nega cabulosa, vem com a nega cabulosa Vem com a nega cabulosa, vem com a nega cabulosa Vem com a nega cabulosa, vem com a nega cabulosa Vem com a nega cabulosa, vem com a nega cabulosa Vem com a nega cabulosa, vem com a nega cabulosa Vem com a nega cabulosa, vem com a nega cabulosa Vem com a nega cabulosa Ah, 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 ah.